Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços Do que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado O mais simples pra mim Você foi O maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras E a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais antigo Que me apareceu As lembranças Que eu trago a vida Você é a saudade Eu posso me ter Só assim Se não vou ser bem perto Eu sou o amor mais antigo Eu sou o amor mais antigo Eu sou o amor mais antigo Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, e o pior dos enganos, E eu pude fazer das lembranças que eu trago na vida. Você era saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto do teu amor. Você foi toda a felicidade. felicidade. Você foi a maldade que só me fez ver. Você foi o melhor dos seus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Nas manganças que eu trago na vida, você é a saudade e o gosto de Deus. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Obrigada. 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 Obrigada.